Ex-campeão peso médio de MMA, Anderson Silva, anuncia a aposentadoria. Sem lutar desde maio de 2019 e vindo de duas derrotas consecutivas, ele ainda tinha duas lutas restantes em seu contrato com o UFC. Mas o Dana White e ele optaram por uma única luta de despedida para esta lenda do esporte chamada Anderson Spider Silva. Quando surgiu o maior ídolo da história do esporte brasileiro moderno, aí tem o doping e tem aquela luta que ele volta e a perna dele se parte em dois, lembra? Não, na verdade, aquele que parte a perna dele foi a revanche dele ter feito uma firula com o Chris Rideman e ter tomado no queixo. Mas assim, na verdade, ele foi um grande nome do esporte brasileiro dentro do UFC por um bom tempo. Sim, mas ele teve ali praticamente 10 anos sendo o cara a ser batido e ele trouxe uma geração junto com ele como outros tantos. Sim, aí ele rompeu a bolha do UFC, estava pintando ser a maior celebridade do esporte brasileiro, não só no mundo do UFC, tipo a minha mãe conhecer, né? Eu sempre boto a minha mãe porque a minha mãe não está em nenhuma bolha, né? Aí ela ia conhecer, e aí deu o problema. Não, 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 mas assim, cara, eu discordo um pouco dessa tua opinião como bolha, assim. Quando ele está no UFC, o UFC já tinha acontecido muito. E eu não estou querendo, não é? Muita gente sabia, ele era um garoto propaganda, ele como o Vanderlei Silva... Tá, vamos comparar. Tu achava que ele era do tamanho do Guga e do Senna? Não, cara, mas não é isso, não precisa comparar assim, cara, porque o UFC não é um esporte de massa como a Fórmula 1 e o tênis... Exatamente. É, cara, o tênis é mais... Não, o tênis não é de massa. Não, o tênis é maior que o UFC não. Aí é que tá, quem popularizou o tênis no Brasil foi o Guga. Beleza. Rompeu a bolha do tênis. E quem popularizou o MMA, o UFC, as competições de UFC no Brasil foi o Spider. Tá, mas é que a gente está... Cada um é gigante na sua área, não tem como comparar as áreas, essa é a real. Não, mas não é isso que eu tô tentando falar. Não explique-se, deputado. Fala gostoso. Não, é que no momento que o Anderson Silva faz isso que o Rafinha fez, que era o momento de virar um ídolo de pessoas que não encaravam aquele esporte, não queriam aquele esporte e começavam a assistir, tanto que a Globo entrou com o Galvão Bueno, lembra disso? Sim. Aí dá treta com ele, dá derrota, dá o doping e aí ele para, tanto que ele vai parar antes. Mas apesar de ele ter vencido durante uma década inteira, né? Ser o maior daquele esporte, mas na bolha, daquelas coisas de madrugada, tinha que ter o combate lá. Bom, o Rafinha viveu isso muito mais que eu, né? Tinha um programa disso. Não, é porque assim, até antes do Anderson, eles fizeram transmissões com outros lutadores também brasileiros. Por isso que eu tô dizendo, ele virou um ídolo, ele abriu o esporte para a grande massa, e aí teve luta do Cigano, que o Galvão Bueno transmitiu, aí o Vitor Belfort, aí o Anderson Silva, o Lioto Machida, entendeu? Tem um leque muito grande de caras que, na categoria dele, foram muito vencedores e que vieram. Aí eu acho que sim, que era uma bolha vindo do Pride, que era um evento no Japão. E aí o Anderson, ele perde, meio que para o oponente dele, meio que menosprezando que ele lutava meio numa onda Muhammad Ali, baixando a guarda e tal, ele perde para o americano Chris Weidman, toma um soco, é nocauteado, e aí ele volta numa revanche, aí ele quebra a perna e vem a questão do DOP, e aí ele nunca mais se conseguiu retornar. E com essa derrota, uma onda de brasileiro também, e, por outro lado, o esporte, por lado das meninas, muito vencedora. Tem muita mina ali que tem o cinturão na sua categoria, que está fazendo frente. A Amanda Leoa, por exemplo. Isso, a Amanda Nunes, tem a Cris Borg, tem outras meninas ali também. Mas, claro, deu uma esfriada no... É, sem dúvida. ...dessa galera aí. Mas, enfim, cara, a notícia é que o Anderson Silva, então, vai se aposentar um pouquinho antes do previsto. E aí E aí E aí E aí